E aí pessoal, tudo bem? Cara, hoje é véspera da minha viagem de férias com a família e eu vou para o Chile e eu estou muito feliz, faz um tempo que eu estou planejando essa viagem mas como todo bom videomaker, criador de conteúdo, eu não consigo não pensar em filmar, em criar conteúdo lá também e aí eu entrei num dilema, até fiz uma enquete no meu Instagram que era levar câmera ou celular? Eu não queria que o filmar fosse uma questão da viagem, o foco é na família, estar de férias e curtir, mas faz parte também e então eu fiz essa enquete e por incrível que pareça, nesse momento ela está exatamente empatada 50% eu acredito que eu tenho que levar câmera, 50% celular mas refletindo um pouco e pensando um pouco, eu decidi fazer um setup híbrido, mas só que compacto poucas, são várias coisas, só que pequenas, que eu posso botar em qualquer mochila não precisa ser uma mochila de câmera, para não se tornar uma questão também, ficar lá andando de mochila de câmera então, quero mostrar para vocês quais são as minhas opções para essa viagem especificamente e explicando um pouquinho sobre cada um deles primeira coisa, meu celular, eu vou levar o celular por mais que a enquete tenha empatado, eu vou levar o celular e ele vai ser a minha câmera principal, tanto para fazer foto quanto para fazer vídeo eu acho que a qualidade tem sido cada vez melhor eu tenho um iPhone XS Max, e cara, é excelente, é incrível a qualidade dele e nele, eu uso uma capinha da Moment e uso lentes da C-Ray tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essas lentes eu tenho três lentes aqui, uma grande angular, uma fiche-eye e uma tele então tem um range diferente que eu posso usar no meu celular e tem bons aplicativos, o da própria Moment é muito bom para foto e vídeo mas eu não vou usar só isso aqui, como eu quero, a ideia é ir lá para a neve e tal e eu quero brincar um pouco com isso, eu resolvi levar também a GoPro que é uma câmera muito pequenininha, muito compacta, fácil de colocar em qualquer lugar então a GoPro vai comigo passear também para esses momentos onde eu não quero ter medo de bater meu celular ou quebrar então eu tenho a GoPro Hero 7 Black, e também eu vou usar porque ela tem uma ótima estabilização de imagens se eu quiser fazer alguma coisa um pouco diferente, é um bom caminho e aí, em termos de câmera também, só que eu tenho usado mais para foto do que para vídeo eu vou levar a Insta360, isso aqui é só para tirar umas fotos bem diferentes eu vou levar a Insta360, poder brincar um pouquinho e também super compacto eu estou aqui com três câmeras poderosas e que cabem basicamente no bolso, certo? bem, além disso, lá tem umas paisagens muito bonitas e tem um tempo já que eu tenho um sonho de fazer umas imagens de montanhas com o drone então essa aqui vai ser a minha... eu vou fazer uma extravagância, eu quero levar o drone dessa vez vou levar o Mavic Air, o controle, bateria, tem o Kit Firemore dele que também, bem compacto, e vai comigo, junto deles um kitzinho que eu tenho de filtros, que tem polarizador, ND e algumas variações de ND tem também o UV, que quase que eu esqueço aqui bateria para câmera e aí, áudio, o que é que eu vou fazer? para fazer vídeo com o celular, se eu quiser me filmar e gravar também eu uso esse microfone Rode VideoMic Mi que é igual o Rode VideoMic, só que ele encaixa direto no celular eu já boto na porta Lightning aqui do iPhone e ele já fica aqui, e eu tenho também a espuminha dele e fica bem interessante a qualidade do áudio com esse microfone além disso, se por acaso resolver fazer um áudio mais cuidadoso mais próximo, eu tenho um lapelinha que é o Rode Smart Live que é específico para smartphone e no caso aqui, meu smartphone não tem a entrada P2 então eu uso um adaptadorzinho nele aqui para áudio fora isso, a Insta360 ela tem já um bastão que eu posso usar tanto para ela quanto usar como um pau de selfie para a GoPro, se eu quiser eu ando sempre com o meu GorillaPod que eu acho muito prático esse aqui é o menorzinho de 1kg que já está nos seus últimos dias as pernas estão amolecendo mas ainda segura no celular e para prender o celular eu gosto de usar esse suporte aqui que eu não sei o nome esse aqui eu ganhei do meu sócio e é muito firme, muito legal você consegue até colocar mic aqui em cima então esse suporte aqui vai no jogo também lembrando sempre de um bom Power Bank eu uso esse aqui, cara me salva a vida muitas vezes ele tem 20 mil miliamperes então Power Bank carregadores mais cabos carregadores da GoPro também e computador eu tenho esse MacBook Pro de 15 é um i5 com 8GB de RAM 128GB e ele segura bem editando com Final Cut está com Premiere ele pena um pouquinho mas com Final Cut eu consigo trabalhar muito bem nele principalmente usando esse HDzinho aqui Samsung é um T5 SSD de 1TB tem um tela legal aqui para eu colocar material e trabalhar com ele e fonte do computador e basicamente é isso esse é o meu setup tem mais alguns cabos ali de carregadores extras mas esse aqui é o meu setup que eu resolvi levar para viajar para o Chile para registrar essas imagens eu não sei se no momento que você estiver vendo esse vídeo eu já postei algum vídeo de lá mas enfim eu estou nesse momento gravando antes de viajar e resolvi fazer esse setup aqui que agora está aqui meio espalhado mas isso aqui tudo cabe dentro de uma mochila e não precisa ser uma mochila grande de câmera eu quero que seja uma mochila normal que não chame a atenção é mais para viagem do que para um trabalho então eu quero andar mais simples e mais leve está tudo aqui dentro está tudo o que eu precisava tudo o que eu coloquei dentro de uma bolsinha cada um nas suas respectivas bags junto do Power Bank que é grandão tudo nessa bolsinha que é uma bolsa de assistente de câmera que eu tenho da Diasner e que é massa porque eu posso simplesmente botar dentro da mala ou da mochila transitar sem problema o Gorilla pode também estar do lado de fora mas fora isso está tudo aqui dentro setup compacto para viagem esse é o setup comenta aí se você gostou desse setup e se você quer mais vídeos falando sobre setups sejam para viagens para produções que a gente vai colocando aqui no Azitec a gente se vê no próximo vídeo o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri